Olá, meu nome é Maria Dorsila, sou supervisora de professores regentes e faço parte da equipe Pronatec de Ensino à Distância no ITEGO Léo Lince do Carmo Almeida. Faço a supervisão de professores mediadores com os alunos por meio das mídias sociais e pela plataforma, acompanhando os acessos e as respostas aos contatos feitos pelos discentes em tempo hábil. Apoio os professores mediadores na execução dos componentes curriculares, no desenvolvimento das atividades acadêmico-pedagógicas, garantindo o uso adequado das ferramentas disponíveis no ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Analiso juntamente com os professores mediadores os relatórios relacionados aos cursos e às turmas e estabeleço planos de ação para os encaminhamentos necessários. Também sou responsável por analisar as informações geradas nos momentos das atividades presenciais promovidas nos ITEGOs, para encaminhamentos e proposições de melhorias. Estou à disposição para tirar suas dúvidas por meio da plataforma ead.gov.gov.br e convido você para acessar nosso canal no YouTube, Rede ITEGO. Obrigada e até mais! Tchau!